O Piauí é tido como um estado pacífico, de população acolhedora. Isso é verdade, mas apenas em parte. Vamos conhecer um pouco dessa história hoje e tirar algumas dúvidas. Situado na região nordeste e considerado o mais pobre do país, o Piauí possui também a sua história de violência e criminalidade. Isso desde os seus primórdios. Em alguns relatos históricos, nos aproximamos bastante da situação demonstrada pelo cinema para se referir ao velho oeste americano. Na tela grande, no entanto, tudo não passa de encenação. O velho oeste americano, de fato, não tinha toda aquela violência. O uso de armas não era permitido em cidades e todos os foras da lei eram caçados de forma implacável. No Piauí da vida real, a história era bem diferente. A violência, de fato, existiu. E todos podiam andar armados livremente em qualquer parte daquele território sem lei de antigamente. A coroa portuguesa bem que tentou impor algumas regras, alguns limites aos primeiros colonizadores do lugar. Mas eles não tinham qualquer intenção de seguir nenhuma determinação. Na época da colonização, havia milhares de indígenas habitando o território piauiense. A coroa orientava que os índios deviam ser respeitados, preservados, valorizados. Os fazendeiros e comerciantes não queriam nada disso. Queriam se apossar de suas terras. Já estavam vivendo no lugar. E somente eles, de acordo com os seus próprios relatos históricos, podiam falar do que estavam passando e do que estavam enfrentando nas garras daqueles que eles chamavam de selvagens. Botelho de Castro, que foi governante no final do século XVIII, defendeu a preservação da cultura indígena. Defendeu os próprios indígenas. E foi, por isso, afastado do poder. O comando da capitania voltou ao Maranhão, que assumiu de novo, com a determinação de varrer os habitantes originais do lugar. Todos foram eliminados ou expulsos. Até que no começo do século XIX, já não havia mais praticamente nenhuma tribo indígena habitando o território piauiense. Foram dizimadas pelo colonizador português. E durante 20 anos a capitania foi repassada ao comando dos maranhenses. E um impiedoso matador de índios foi designado para cumprir essa trágica missão. Seu nome, João do Rego Castelo Branco. Seu apelido, El Matador. Nossa história de selvageria estava apenas começando. Nos primeiros anos do século XIX, a província registra o surgimento de um elemento da maior periculosidade. Vicente Bezerra era protegido dos comandantes do lugar e massacrava os habitantes portugueses no período da independência. Com tanto poder, terminou criando sua própria milícia. Seu bando era composto por cerca de 80 homens e teve que ser enfrentado na bala pelo tenente Simplício José de Souza, um dos heróis da independência em Campo Maior e na então província do Piauí. Vicente Bezerra antecedeu Lampião mais de um século antes na formação do cangaço. Ele sequestrava fazendeiros portugueses e seus familiares. Exigia resgate pela libertação dos mesmos. E caso os valores não fossem pagos adequadamente, os sequestrados eram sacrificados. Preso desapareceu nos porões do sistema na época, mas seu legado permanece bem vivo e atinge, inclusive na província do século XIX, os altos escalões da política. Se não, vejamos. Em 1871, o governador Manuel Barros de Souza Leão decreta a libertação de pelo menos 2 mil escravos. Seu gesto provoca a ira dos líderes políticos locais. Ele é afastado da presidência da província. Nenhum dos vice-presidentes imediatos quis assumir. Em seu lugar, foi nomeado o quarto vice-presidente, José Amaro Machado. Fazendeiro de batalha, deputado provincial, um herói da Guerra do Paraguai. Amaro Machado também era um entusiasta da libertação dos negros. Ele constantemente fazia eventos para arrecadar recursos e comprar alforrias. Ao tomar posse, recebe a desaprovação dos conservadores. Os jornais estão repletos de manifestações agressivas, de verdadeiros ataques contra o governador, contra a honra do governador. No dia exato em que assume o governo, uma empregada lhe oferece café. O líquido continha veneno. Amaro, contudo, não tomava café. Sua esposa e filha, no entanto, foram afetadas. As duas morreram no mesmo dia. Ele tomou um chá. Também havia veneno nesta bebida. Oito dias depois, Amaro vem a falecer. Sua morte provoca uma série de protestos entre os seus seguidores políticos, entre os seus admiradores. Afinal de contas, não nos esqueçamos. Ele era um herói de guerra. Os bastidores da província estão indignados e regurgitam em satisfação. Entretanto, os autores do horrendo crime nunca foram descobertos. E se isso ocorreu, nunca houve qualquer divulgação. Consequentemente, nenhuma punição. E prossegue a história de crimes do Piauí. No sertão, prevalece o cangaço. Um pistoleiro chamado Zé do Vale faz história na região sul nos anos finais do século XIX. As autoridades conseguem prendê-lo e o mandam para a forca. Não havia mais pena de morte. Sua eliminação era uma emergência. Por isso, a providência trágica adotada pelas autoridades. A pena de morte fora banida pelo imperador Pedro II após a execução de Mota Coqueiro, um fazendeiro de Campos de Goitacazes, no Rio de Janeiro. Uma execução injusta que comoveu o chefe da nação. No interior do país, os bandos armados desafiavam a autoridade e a pena capital era restituída, mesmo que informalmente, mesmo que fora da lei, de tempos em tempos. No vídeo de hoje, nós conhecemos uma parte da história de violência do Piauí, um estado pacífico, apenas na imaginação de alguns dos seus habitantes. Oportunamente, conheceremos um pouco mais dessa história. Se você gostou, manifeste nos comentários, deixe o seu gostei e se inscreva no canal, além de ativar as notificações do sino. Receba informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Considere ainda a possibilidade de apoiar o nosso canal. Na descrição, acesse o link do Apoia-se e deixe sua contribuição para nosso jornalismo independente. Participe também através do pix TonyRodrigues39 arroba gmail.com Tony Rodrigues, além da notícia. Um abraço, muito obrigado e valeu!